A Courageous Land foi criada como um movimento pela natureza para a natureza. Existimos para reverter as mudanças climáticas, criando simultaneamente saúde e abundância para a vida na terra. Agroflorestas, se praticadas em escala suficiente, são a única solução que conhecemos que pode alcançar simultaneamente a maioria dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, revertendo as mudanças climáticas através da remoção de CO2 da atmosfera, transformando as cadeias de abastecimento poluentes em ecossistemas regenerativos, aumentando a renda rural, aumentando a biodiversidade e a fertilidade do solo, garantindo a segurança alimentar durante os fenômenos meteorológicos extremos, aumentando a qualidade e quantidade da água e reforçando globalmente a saúde do consumidor através de alimentos orgânicos e nutritivos. Adicionar árvores produtivas às terras agrícolas é uma oportunidade do tamanho do planeta, mas existem alguns desafios relacionados com o planejamento, financiamento, gestão e vendas. Apresentamos a plataforma de inteligência agroflorestal da Courageous Land, que se baseia em software, capital humano e parcerias. Diagnosticar qualquer terra com alta precisão e qualidade, começando pelo território brasileiro. Planejar seu sistema agroflorestal com modelos financeiros de alto padrão e renderizações 3D ao longo de 30 anos. Garantir o financiamento personalizado que você precisa para prosperar. Gerenciar a sua agrofloresta profissionalmente, com software e assistência de gestão presencial. Vender produtos agroflorestais e créditos de carbono a compradores alinhados com a missão. O mundo é mudado pelo nosso exemplo, não pela nossa opinião. Essa é a Courageous Land. O mundo é mudado pelo nosso sistema agroflorestal com a missão.